Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Este momento das reflexões diárias a partir do nosso livro A Religião dos Espíritos. Estamos trazendo o capítulo 42 desse livro que é Psicografia, psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Onde eles trazem reflexões realizadas na reunião pública em 12 de junho de 1959, a partir da questão 930 de O Livro dos Espíritos. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz nesse texto que ele colocou o título de Nós Mesmos. Que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Obrigação para cada um no edifício social. É problema específico. Então Emmanuel aqui começa dizendo, olha, que ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, está lá, está escrito, né? É obrigação de todos nós trabalharmos de forma honesta para prover o nosso sustento. Mas aí ele nos apresenta uma questão para nós refletirmos. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na aprovação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. Como nós vamos ajudar a resolver os problemas, o problema ou a dificuldade, ou amenizar o sofrimento, levar consolo para esses irmãos que se encontram à margem. Esses que se encontram vivendo a pobreza extrema. Esses que se encontram vivendo a prova, a prova do desemprego, a prova de um endividamento do qual eles não conseguem se desvencilhar. Estão, muitas vezes, já desde muito cedo envolvidos na delinquência, atraídos nas malhas da delinquência. Quantos se encontram encarcerados nas prisões ainda, que se encontram em desespero por algum desequilíbrio psíquico, emocional, abatidos por uma perda inesperada e enfermos fisicamente, mas enfermos também na alma, muitas vezes. E essas pessoas também precisam comer, precisam de um teto, precisam de agasalho. E aí ele pergunta então para nós, quem são no mundo os chamados para lhes prestarem socorro em nome do Cristo? Dizes que são os administradores, contudo, os administradores, via de regras, jazem inquietos, criando verbas e leis. Que os administradores, em geral, eles têm valores materialistas, eles estão preocupados com os bens materiais. E não só mantê-los, mas também em ampliar esses bens, criar leis que lhes garantam a posse desses bens. Dizes que são os políticos, entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos na arregimentação partidária, estudando interesses e decisões. Então, os políticos estão, muitas vezes, ligados nos interesses para reger um determinado período do tempo. Não estão, assim, preocupados com as questões imediatas, com o sofrimento de hoje, do irmão hoje, do que come esse ser humano que se encontra na situação de morador de rua hoje, o que ele tem, onde ele dorme. Muitas vezes estão preocupados mais com essas questões de partido. E dizes que são os cientistas, todavia, Todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Em geral, os cientistas ficam restritos aos laboratórios, às suas experiências, aos estudos e pesquisas, comparando pesquisas desde de outros tempos, estão focados nesta área e ampliando o conhecimento, servindo, sim, à sociedade, mas estão distantes das ruas. Muitas vezes transitam pela cidade em carros de luxo e nem percebem aqueles que se encontram ali nas sinaleiras, pedindo pão, pedindo uma moeda, estão absortos nas suas reflexões. Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Então, estão produzindo riqueza no campo filosófico, estão, sim, contribuindo para a sociedade, mas estão distanciados desses que não têm o necessário para o seu dia. Dizes que são os milionários, todavia os milionários comumente sofrem responsabilidade sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes, contudo os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados de compromissos vivem na terra os governantes e os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Lembra-te de Jesus quando passou entre os homens cumprindo a lei de Deus, em circunstância alguma formulou exigências e apelo aos titulados da terra. Em todos os lugares e em todos os serviços irmanavam-se, ele e o povo, na execução da solidariedade em nome do amor divino. Assim, pois, se lembramos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes, antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Então, nós que estamos ali frente a frente com a dor, com o sofrimento, com a necessidade, é nós, é nossa responsabilidade. Reduzir o passo e ver o que podemos oferecer para amenizar, para consolar aquele irmão em sofrimento. Se é uma palavra, se é um apoio, se é um alimento, se é encaminhar para os serviços de apoio já organizados na sociedade, para que ele faça documentos, para que ele possa fazer um currículo, para que ele possa ser encaminhado a uma oportunidade de trabalho, para que ele seja encaminhado a um lugar onde ele possa se qualificar para uma nova atividade, para que ele receba a assistência de saúde necessária, somos nós. Já não podemos olhar para o lado e esperar que venham de outro lugar a ajuda. Afinal, nós somos aqueles chamados à tarefa, em nome de Jesus, nosso guia e o nosso modelo. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. 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 Obrigado.